e aí rapaziada inscrito no meu canal beleza aqui quem fala é daniel e mais um vídeo comentado e hoje vai ser meu último vídeo comentado da demo a segunda demo lançada do pés o próximo vídeo que eu fizer do pés 2013 do jogo mesmo essa provavelmente foi a minha última vai ser e antes é galera primeiro aos trolls cara tem gente perde tempo vindo aqui criticar o jogo jogaço nem esse falar o fifa é melhor tal cara se for deixa ser tudo bem mais cara perdi tempo vim trolando não responderei mais nenhum comentário tipo a fifa é o melhor tal o pés é um jogo robótico galera deixa isso de lá são dois ótimos jogos e vai de gosto mesmo então peço que deixem isso de lado e se parem de ficar zoando o vídeo e outra hoje eu vou tá falando o vídeo que que vocês vão tá vendo no fundo foi gravado já não tô jogando ao vivo então hoje vai ser comentários mesmo indo ao fundo vai estar passando algumas coisas que me pediram algumas pessoas pediram para mostrar habilidades do barcelona e mais ao fundo vocês vão estar vão estar vendo a barcelona habilidades e uma gameplay do barcelona eu vou estar jogando barcelona que outra coisa que me pediram que eu jogasse com barcelona e contra o real madrid né o time que eu sou acostumado a pegar eu até tentei pegar o manchester aí mas depois eu me arrependi voltei atrás e peguei o real madrid galera e que que eu vou começar falando primeiro dessa demo do pés a demo é não se a demo e se tipo assim eu não vi grandes diferenças nem na parte gráfica é as faces dos jogadores são ótimas e isso não veio de agora já vem vindo ao pé sempre vem com ótimos é as feitas são são de parabéns eu sempre fui muito fã das feitas do pés a qualidade gráfica eu não vi melhora e não acredito que vá eu espero que melhora mas eu não acredito que bater uma melhora muito grande que né demo fala que uma coisa melhorar eu acho que a parte gráfica não mas ela é ótima de qualquer forma mas o jogo tá tá prometendo várias melhorias melhorias consideráveis porque quando vai quando vocês têm um jogo que você que ele tem título todo ano todo ano é lançado ele tem uma concorrência como peste tem o fifa o que que o jogo tem que ter ele tem que ter modificações coisas novas que justifiquem um lançamento todo ano não adianta eu eu lançar hoje esse ano um jogo e ano que vem eu lançar outro mas foi a mesma coisa então tanto o fifa quanto quanto pés tem que justificar o seu lançamento todo ano então tem que trazer modificações e esse ano cara a conami até agora tá de parabéns pelo que eu fiquei sabendo e eu vou tá passando para vocês uma das coisas primeira coisa que eu vou comentar que veio aqui na cabeça foi que na master league agora você vai ter um sistema de chuteiras chuteiras para os jogadores quando você for jogar você vai perceber que os jogadores vão estar com as chuteiras pretas elas vão estar com aquela chuteira simples na master league agora você vai ter que vai ter um sistema de chuteiras você vai ter que comprar para os jogadores não vai ser tão simples assim você vai ter que comprar chuteiras dependendo da chuteira que você comprar vai vai acrescentar vai ter benefício para o jogador você vai ter tanto em algumas coisas ele vai ficar vai ter um aumento ele vai ficar um pouco melhor dependendo da chuteira que você comprar então você compra chuteira o mestre a chuteira vai ser do mestre você não vai poder dar para nenhum outro jogador e outra a chuteira vai se desgastar com o tempo então vai te forçar a comprar outra então vai ser bem legal você vai ter que comprar coisas não só chuteiras vai ter equipamentos para você mudar o treino do jogador e fazer com que ficou a com o melhor melhor a física melhor então mas como eu disse cada equipamento desse vai ser comprado com os pontos que você ganha durante os jogos e você tem que comprar na loja isso é uma coisa muito bacana mesmo outra coisa bem bacana show 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 de bola cara eu li isso agora pouco e fiquei muito contente aqui agora você vai poder jogar a libertadores na masterliga e é a libertadores você vai poder jogar então tipo assim quando você for jogar a masterliga você vai poder optar por escolher então você vai pegar time times europeus como sempre acontece ou não você vai poder você vai ter você vai ter opção você não tá vendo a foto aí eu vou estar colocando as fotos de escolher libertadores então você vai catar times brasileiros como todos já sabem é os times brasileiros estão licenciados por pés 20 times grandes da primeira divisão então nada nada mais justo que um de que eles participaram da libertadores então vai ter se você vai ter esse direito de escolha como vocês estão vendo nas fotos aí isso é uma coisa muito bacana o pés está mostrando que ele mudou tipo assim há uns anos o pés está o fifa está se se empreendendo com o jogo de um simulador mais real de futebol e o pés como uma coisa arcade diversão tal até acho que o pés queria ficar por aí mas eu acho que eles mudaram um pouco de ideia agora está vindo mais para o realismo ou seja você vê pelos pelos jogadores a movimentação dos jogadores elas estão mais reais os movimentos do cristiano ronaldo eu não preciso falar só vocês estarem vendo ele correr que é indente que eles captaram o jeito o jeito de correr de balançar o braço movimentação de lado tudo foi muito bem pensado muito bem criado e tal isso tá de parabéns agora o contra não é nem o contra do jogo é o contra cara é o contra da cbf infelizmente a gente vai ter que se acostumar cara com o brasil com aquele uniforme é mal feito verde nada a ver com o uniforme do brasil segundo a konami o a cbf está cobrando muito mais caro pelo uniforme da seleção brasileira do que qualquer outro clube brasileiro cobrou é muito caro então a gente vai ter que ver o brasil jogando com aquele uniforme tosco verde que não tem nada a ver esses caras da cbf são os filhos da mãe mercenários do caralho cobrou muito caro isso aconteceu se eu não me engano as duas últimas versões do pés já não vinha com o uniforme então foi daí que eles começaram a cobrar um valor muito absurdo e não tá tendo acordo contra isso então é uma coisa é uma coisa é uma coisa que deixa com conta e não tem jeito cara é o brasil é foda quando se trata de dinheiro aqui eu é foda galera espero realmente que vocês estejam gostando da vida das informações que eu tô passando não esquece de de dar um jóia de favoritar o vídeo e de se inscrever no canal você que está assistindo o vídeo não está escrito por favor entre o meu canal tem vários vídeos tem mais um do pés tem vídeo tem vídeo de vários jogos de muitos jogos diferentes espero mesmo que vocês curtam se inscreva no canal é e avaliar o vídeo mesmo de jóia é às vezes a gente perde muito tempo não perde não falar perde mas a gente fica muito tempo eu mesmo fico até a hora de madrugada e de tanto tal e eu queria que vocês pelo menos é avaliar seu vídeo beleza e eu espero que vocês tenham gostando espero que vocês tenham gostando aí da da vídeo ao fundo essa esse esse jogo eu ganhei eu vou ganhar de 1 a 0 do real madrid e foi um jogo bem bem legal até agora na 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 demo eu não perdi ainda eu só ganhei legal muito legal e e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado da vídeo espero que vocês tenham gostado dessas informações que que eu passei para vocês e como eu disse entre no meu no meu canal se inscreva de jóia e até uma próxima se Deus quiser e a próxima vídeo com certeza vai ser da versão final do game e vai ser um primeiro de muitos vídeos que eu vou fazer do pés 2013 galera falou até uma próxima que foi daniel fui e aí e aí e aí